Agora sim, hashtag eu fui, hashtag eu tava Como diria aquele filósofo do Maranhão para o mundo Agora essa parte aqui não é nada glamourosa, porque realmente assim é um penhasco, Deus me livre É isso aí, o mundo dá voltas, viu? Um dia desse no meu chiqueiro de quarto e hoje aqui em Hollywood E eu não poderia deixar esse lugar se aprontar, viu? Eu vim, foi tremer essa terra de Los Angeles, vou bem ali, rapidinho, fazendo negócio rapidão E sobre Moana ontem, vocês tem que assistir Sério, vocês vão se apaixonar Moana, baby, pô, muito fofa O porquinho dela é muito fofo e tem um galo muito doido E na animação do filme, o mar fica tão assim, cristalino, brilhando, sabe? Vocês vão observar isso quando sair, vai ser em janeiro, ficou muito lindo Então Disney, obrigada pela amizade sincera, estamos aqui juntos Quando sair em janeiro eu vou levar minha família para assistir E vamos ser amigos, né? Continuar essa amizade Sim, sobre essa reunião de hoje, ontem eu recebi um e-mail de English E não vou falar não, eu vou só fazer um snap assim já no momento na ação para impactar Gente, eu tô nervosa Minha reunião sabe onde é? É no Snapchat, pô Que lindinho fazendo check-in, gente, eu não acredito que eu tô aqui não Ai, que emoção, meu Deus do céu, eu não acredito que eu tô aqui não, viu? Minha assinatura toda, nojenta, só de nervoso Olha eu, olha eu, aah Pra oficial, vamos começar o tour e conhecer o Snapchat, gente, eu tô muito feliz Ei, diz isso aqui pro mundo Ela é a primeira brasileira no Snapchat Gente, eu já ganhei um kitzinho do Snapchat Gente, eu tô tão feliz, sério Ô, meu Deus do céu, eu sou um pintinho no lixo, muito feliz Tô tão feliz que eu tô até entendendo inglês, sério Ó, que fofo Olha isso aqui, não sei o que é É bom, vocês estão entendendo que eu tô vendo o Snapchat Pô, primeira brasileira, chupa a mão Gente, olha aqui o óculos do Snapchat Que você põe, né, na cara, claro E vai filmando, e vai subindo pro celular Ai, meu Deus Ó, esse aqui é o pretinho Você coloca, aí o que você tá vendo Vai filmando o Snapchat, entendeu? Ainda não tô vendendo Mas se eu tiver vendendo, meu amigo, vou fazer a propaganda Tirar muito o print disso, viu? Que eu tô muito feliz com isso aqui na minha cara Ó, câmera aqui, câmera aqui Aí você, na sua visão, fica aparecendo as duas mãos É muito massa Gente, ó, a luzinha tá aqui Já tá filmando Tô filmando Ó, eu tô te filmando, viu? Não sei se tá me filmando Eu tô te filmando, eu sorria Gente, que legal Eu tô filmando vocês O meu Snapchat Ei, dane-se minha formatura Hoje é o dia mais feliz da minha vida É sério Que massa E eles estavam falando que há muito tempo Tentavam entrar em contato comigo E passou um gringão Falando, me reconhecendo Tentavam entrar no dia Não sei se eu, meu Deus Eles me conhecem Gente, agora essa gringa Gente, eu tô entendendo tudo De tão feliz que eu tô Ela tá fazendo a autentificação Vai verificar a conta, né? Vamos escolher o bonequinho E aqui tem vários filtros legais, ó Gente, amizade sincera com a gringa Que nesse computador Tá a verificação da minha conta Conseguimos E aí, antes de nada O Maranhão A gente vai lá pro Maranhão Viu? Pegar uma cozinha brasileira Gente, agora eu tô almoçando Com um gringo que tava lá no Brasil Pro meus amigos Amizade sinceríssima essa aqui, ó E você que está me conhecendo agora Decore esse rostinho Da primeira brasileira a visitar o Snapchat Gente, eu tô me achando Printa, viu família? Printa E o gringão do outro Snap O Lohan Ele me chamou pelo nome, pô Ele me reconheceu Tainara Gil Enquanto isso, olha como o Valentino Está indo para o show de Larissa Manoela